Cara, é até uma coisa que o Warren Buffett falou na última reunião que ele teve na Berkshire. Ele falou, cara, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos últimos 100 anos, que é o mercado acionário bateu o mercado de bons de títulos, você só precisa olhar no horizonte maior. E quando eu falo mercado de ações, falo o mercado de renda variável de uma forma geral. Isso inclui todos os ativos de renda variável, inclusive cripto. E se você olhar no curto prazo, cripto bate ações. Aliás, não no curto prazo, mas se você afastar essa imagem, cripto bate ações. Eu acho engraçado você pegar um coach do Buffett pra incluir cripto numa visão bullish de longo prazo. É, exato, ele é totalmente Berkshire. Mas, cara, eu não necessariamente culpo, assim. Porque se eu estivesse na situação dele, cara, é muito difícil você... Não tem porquê ele ter outra visão. Ele não tem que provar mais nada. Eu acho que é muito difícil você mudar a imagem sobre uma determinada coisa que tá muito construída, porque a visão e construção de mundo pras pessoas que operaram no mercado na década de 50, 60, 70... Pô, o cara pegou a inflação e tudo mais. Mas eu acho que é uma visão de mundo totalmente diferente do que a gente tem hoje. E é muito mais difícil o cara entender e enxergar a usabilidade em determinadas coisas que ele não usa. Que é o que a gente usa. Eu vi até um gestor falando sobre isso, cara. Queria lembrar o nome dele. Mas ele comentou assim, ele falou, quando eu comecei a investir, pra mim foi muito mais fácil escolher Pix como Apple, Netflix, não sei o quê. Porque ele falou, naquela época, eu era o usuário. E eu era o cara que realmente comecei a adotar aquelas tecnologias e ver valor agregado e falar, cara, eu vou investir nessas empresas. Ele até falou que ele teve uma sorte bizarra, porque abriu loja da Apple lá atrás. E todo mundo falou, cara, os caras estão abrindo loja própria, que maluquice. E ele morava do lado de uma das lojas que abriu e ele foi visitar e falou, nossa, que negócio legal. Então, quando todo mundo estava falando que não ia dar certo, ele teve a oportunidade de ver que na visão dele ia dar certo e ele teve a oportunidade de comprar. Então, se você pega uma pessoa que não está tão inserida nesse mercado, não porque ela não quer estar, mas porque ela não vê necessidade dentro do contexto dela. E eu compreendo isso, vai ser muito mais difícil dela acabar fazendo essa entrada no mercado. Então, acho que é mais ou menos isso. Quando você pega pessoas muito mais de mercado tradicional e muito mais num ambiente construído em um contexto distinto, um contexto macro distinto, um contexto micro distinto, mais novas, que você está super aberto a novas experiências. O Eric começou a jogar jogo de web 3 e começou a botar dinheiro no negócio, recebeu um airdrop. E, inclusive, que você comentou no último podcast que você perdeu uma parte dele. Deixei de ganhar.